Chegamos, meninas! Meninas, bom dia! Oi! Oi! Eu sou o Dezimanga, essa é a Rina. E onde está a minha noiva? Eu estou aqui! Qual o seu nome, querida? Sancha. Linda e alta. Obrigada. Você é modelo? Eu fui. Ah, que ótimo! Então, me fala quem são essas. Minha grande amiga Ana Lu, minha mãe Marlene, e minhas madrinhas Nathalie e Anika. Que ótimo! Então me fala como você conheceu o amor da sua vida. Ah, num site de relacionamentos. Que legal! Ele foi meu segundo encontro e foi simplesmente incrível. Eu fui meio que forçada por uma amiga a fazer uma coisa diferente. Aí ela me mostrou ele e as coisas foram acontecendo. Mal posso esperar pra casar com o Lu. Vamos nos casar na Tailândia, num resort em Koh Samui. É um lugar incrível, de frente pro mar. Você já procurou em alguma loja? Essa é minha primeira consulta de verdade. Tá legal. Você já deu uma olhada em revistas de noivas? Tem alguma ideia do que você quer? Olha, eu comecei a ver. Eu sinto que preciso provar um monte de vestidos diferentes. Então não tem um modelo específico. Sereia? Nem pensar. Por que não sereia? É que eu fui Miss Jamaica 2001. Ah, eles te deram uma linda coroa. Eu ganhei uma coroa e uma faixa e foi incrível. Eu usei um vestido sereia quando ganhei a competição. Então eu acho que seria, tipo, voltar ao passado. Eu quero algo único pro dia do meu casamento, algo especial. Certo. Eu quero me sentir uma noiva. Não quero me sentir como se estivesse desfilando no concurso. E qual é o nosso orçamento? 2.717. Tá legal, querida. Você tem que ir direto para o provador. Obrigada. E vocês, meninas, por aqui. Eu amo esse aqui. Não se parece com um vestido de concurso. Querida, fomos às compras pra você. Olá. Eu quero começar com o West. Ai, lindo. Ele não é um vestido de Miss de concurso. É. Mas é muito elegante. E eu adoro essa ideia. Porque já que vai ficar perto do mar, ele se mexe com a brisa. Uhum. Eu gostei porque ele tem as costas decotadas e toda essa coisa do... Do volume. Do volume. E aí, Sancho, o que achou? Nossa, ele é incrível. Eu adorei essa coisa bem dramática embaixo. Ele é lindo. Então, vamos mostrar para as meninas para ver o que acham? Vamos. Eu queria drama, elegância e um pouco de sensualidade. Então, acho que eles acertaram em cheio. E aí vem a nossa noiva. Tem que se mexer, querida. Vamos lá. Olha só. Lindo. Ah, ele é lindo. Nossa. Eu acho que mostra bem o seu corpo. O que achou, meu bem? Olha, eu não gosto desse... Ai, tem muito babado e tem coisa demais aqui. As listras lembram um pouco uma zebra. Olha, zebras são ali mais lindas. Mas não é legal num vestido. É um vestido que eu provavelmente usaria. Mas para você, eu acho que não é muito seu estilo. Tudo bem. Acho que você precisa de algo mais glamuroso. O que você achou desse, querida? Ela está linda, mas não é para um casamento. Não? Parece que ela vai para a formatura. Ah! Você se sente uma noiva nele? Na verdade, não. Não mesmo? Parece que eu vou para uma sessão de fotos. É um vestido lindo, mas não é meu vestido de noiva. Não, não é meu vestido. É um vestido muito mais velho. Então, eu vou para uma sessão de fotos. Vamos ver a sessão de fotos? Obrigado.